Um jogo como esse no Maracanã, apesar da derrota, você tendo que utilizar alternativas diferentes taticamente para ganhar no Flamengo com muita dificuldade aqui no Rio de Janeiro. A gente apresenta para o resto da temporada situações interessantes para o Corinthians pensando, vislumbrando de uma forma otimista. Sim, boa noite. Infelizmente, não passamos, mas fomos guerreiros aqui dentro de tudo que a gente imaginou dentro do jogo, de girar a bola, de criar oportunidades. E a ideia de jogo já está bem formada, ou com os três por trás ou soltando dois meias mais. Mas o importante é que o grupo está assimilando bem e a gente segue firme em duas competições. Fabio, hoje, sem o Fagner, você perdeu um cara que te inicia o jogo, te desarma muito e te oferece muito apoio também. De alguma forma você se arrepende de ter escalado na Venezuela? Você faz alguma relação com a presença dele no jogo lá contra o Lara, com a impossibilidade física de ele atuar hoje? Nenhuma. O jogador não relatou problema nenhum. A gente segue firme. Não priorizamos nenhum campeonato, então a chance mesmo de passar na Sul-Americana, os exames não apontaram nada. O atleta não passou nada para nós de qualquer problema, entendeu? Então, aconteceu com ele como poderia acontecer com qualquer um. E grupo é isso. A gente não sabe, né? Já não é a primeira vez aí que jogadores que vêm se destacando ficam fora em momentos importantes. Mas se a gente tivesse algum risco lá, com certeza eu teria poupado não só ele, como qualquer um. Só que o relato dele e os números não mostraram nenhum risco. O Fabio também. Você não teve o Fabian, não teve os dois garotos que tomam a seleção sobre 23. E chegou um momento que você precisava mudar o time. Você tinha dois centroavantes e um garoto, né? Que é o Janderson, que era o único de velocidade. Você acha que faltou o elenco nesse momento? Claro que você vai ganhar o Evandro, você vai ganhar outros atletas. Mas para esse jogo de hoje faltou mais alguma coisa? É, nós vamos ganhar o Everal. Ah, o Everal. Perdão, chegou mais um que eu não estou sabendo. Eu tenho algumas coisas assim comigo, e eu trago isso, e isso todos os clubes têm que estar preparados. A gente não pode ficar vetando jogadores para a seleção. Se a gente reclama tanto, né? Porque a seleção, isso é quando eu convoco os melhores que o técnico acha, os clubes começam a barrar. Eu não acho isso uma boa. Os clubes têm que tentar a alternativa. Essa situação de final de jogo, eu treinei no domingo de manhã, né? Eu treinei no domingo de manhã, para levar mesmo para o final do jogo, se a gente precisasse do gol, e trabalhar com bola lá dentro, né? Mas a gente não tem que lamentar. Então, eu sabia do meu grupo, eu sabia dos problemas, nós sabemos assim que falta, né? Mas assim, a gente não tem que lamentar nada não, porque estava tudo dentro da programação. Então, Kareli, boa noite. Dentro das limitações, do que você viu de evolução, de variações que o seu time apresentou na reta final do jogo, o que você visluma para frente para um campeonato brasileiro tão longo que tem ainda aí? É brasileiro e sul-americano, né? Nós estamos nas duas. A gente vem de uma sequência legal de jogos, falando de rendimento, né? Não de resultados, que é o caso de hoje. Mas com entendimento, com marcação forte, com rodar a bola, com circular, começar de um lado e terminar do outro, hoje a gente conseguiu fazer isso várias vezes, né? E eu acredito que a gente tem espaço para crescer mais ainda nessa temporada. Kareli, boa noite. Eu acho que todo mundo que estava aqui no Maracanã, é unânime que se o Corinthians tivesse saído vencedor, não seria nada da normal. O Corinthians fez um jogo, em muitas partes do jogo, mais consistente do que o Flamengo e mais chances de gol até do que o Flamengo. Pode dizer que, diante do que aconteceu aqui hoje, o Corinthians perdeu a practicação, na verdade, jogando em casa, quando não fez um resultado, pelo menos, de empate? É, são jogos grandes, né? E nos detalhes, muitas vezes, acaba acontecendo a passagem de ontem. Infelizmente, passa um sonho e não foi o Corinthians. Um detalhe importante, que o jogo de lá, o gol que nós tomamos do Arão, a gente estava tudo muito bem posicionado. O que acontece? Futebol, cruzamento, o volante entrando no meio da nossa linha e acertando uma cabeçada muito bonita. Então, assim, a gente sai de cabeça erguida, muito triste pelo resultado, mas contente pelo desempenho e sabendo que a gente pode crescer mais ainda. Carilho, boa noite. Seguindo até na pergunta do Cícero, hoje aqui a gente percebeu um Corinthians muito forte contra o Flamengo. Você percebe, às vezes, durante o dia, ver um Flamengo muito forte dentro de casa, mas hoje um Corinthians que se ganhasse hoje aqui, como ele disse, não seria nenhuma surpresa. Eu queria que você falasse um pouco do jogo e da sua estratégia para ser tão equilibrado e, às vezes, bem superior ao Flamengo dentro do Maracanã. Eu procurei fazer um jogo igual, respeitando, sim, a qualidade do adversário. Procurando sim, mesmo jogando com os três por trás, o Urso, o Ralf e o Sornossa, mas procurando jogar mais no campo do Flamengo. E a gente conseguiu... Ainda me incomodou um pouquinho os erros de passe simples para terminar melhor a jogada. Muitas vezes a gente colocando o companheiro de uma forma muito apertada para receber a bola e a gente ter uma liberdade, uma clareza maior para fazer um passe melhor. Então, foi um jogo assim que tudo aconteceu em cima do que a gente imaginava. No Flamengo, a gente tem que estar muito atento com as infiltrações, jogadores de velocidade na frente. Então, a linha defensiva tem que estar muito concentrada o tempo todo e se comportaram muito bem. E a parte final do jogo foi mesmo para tentar pressionar, fazer essa bola lá dentro da área do Flamengo para tentar fazer o gol. Carilho, aqui à sua direita. Vou mudar um pouco de assunto, queria abordar contigo a respeito de seleção brasileira e Neymar. Sua opinião enquanto profissional de futebol. Você acha que mesmo em meio a tantas polêmicas, Neymar ainda é essencial para a seleção brasileira? Mesmo todas as polêmicas que ele se envolve? Sim. Carilho, agora eu queria que você falasse, não sei se você chegou a citar, a situação de Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, sequência da temporada. Você não vai terminar o ano de mão abanando porque você já foi campeão paulista. Existe a possibilidade de você começar a priorizar alguma competição e ainda faço uma conexão com uma outra pergunta. Como muito se fala aqui, nenhum time pode parar o Palmeiras, que já abriu uma boa vantagem. O Corinthians agora sem o foco na Copa do Brasil, é o time que pode realmente parar o Bernão? Independente de ter saído hoje ou não, a gente ia brigar por todos, vamos brigar por todas. O Palmeiras está lá na frente ainda, que dia que é o Palmeiras? Dia 1º, não sei. Não, dia 1º, dia 4º eu acho. Enfim, muita coisa para acontecer até lá, a gente tem que olhar muito para nós e ir jogo a jogo. Nosso próximo adversário é Cruzeiro no Mineirão. Mineirão? Sábado, 7 horas da noite, depois a gente pensa no Santos, depois vai ter uma parada que vai ser muito importante para nós, que eu acho que a gente vai crescer muito nessa parada. Então, é olhar mais para nós e quando a gente tiver que enfrentar o Palmeiras, fazer a estratégia que tiver que fazer para tentar superar. Pucarid, você foi campeão agora recentemente, muito cobrado pelo desempenho, né? A gente falou sobre o Corinthians não merecer, mas vencer. Até eu mesmo falo, né? É, exato. E hoje o contrário, né? O Corinthians está recebendo diversos elogios pelas dificuldades aqui dentro do Maracanã, mas não ficou com a vaga. Eu queria que você traçasse esse paralelo e me dissesse até como é que é receber isso, depois de passar quase seis meses, ouvindo que o Corinthians vencia sem merecer, e hoje perdeu, talvez, sem merecer também. Futebol, não adianta. É um esporte coletivo e tem um processo, tem um andamento. Vou repetir aqui o que eu já falei várias vezes, que trabalhou comigo esse ano, com a minha comissão, são 25 jogadores novos. É muito, cara. Assim, sem tempo de treinar, vocês têm acompanhado aí. Muitas rodadas foi na base da conversa, na base do entendimento mesmo, pela questão de jogos. 12, 13 dias de pré-temporada e vamos completar agora no jogo contra o Santos, acho que 41 jogos em quatro, cinco meses aí, em cinco, seis meses, é muito. Mas o bom, assim, é que a gente está ainda numa crescente, está tendo entendimento. A gente sai muito triste pelo resultado, mas feliz pelo desempenho, pela entrega dos jogadores, pela entrega dos jogadores dentro de uma organização. Fechou, obrigado, senhor. Tchau, valeu.